E aí, turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos para mais uma aula de história. Vamos lá falar sobre as terras indígenas. Vamos para o nosso livro, lá na página 245, ok? Vamos lá, terras indígenas. Como estudamos no capítulo anterior, os indígenas nem sempre tiveram seus direitos civis garantidos ao longo da história do Brasil. Isso aconteceu também com o direito ao acesso à terra deles, que só foi garantido com a Constituição de 1988, com o resultado das reivindicações desses povos. Esse documento determina que os indígenas são os primeiros e naturais senhores da terra. Desse modo, essas terras seriam propriedade da União. O que que é a União? Parte do governo federal que representa juridicamente o Brasil. Então, as terras são propriedade da União e os indígenas teriam posse permanente sobre elas. A Constituição de 1910, 1888, estabeleceu que todas as terras indígenas deveriam ser demarcadas até 5 de outubro de 1993. Porém, esse prazo não foi obedecido e até hoje a demarcação de muitos desses territórios ainda está em discussão. Apesar de a posse dessas terras ser um direito dos indígenas, muitas vezes elas são invadidas por caçadores, madeireiras e garimpeiros, causando conflitos. Olha aqui a imagem de três indígenas, indígenas do grupo Azurini, pescando em um rio no estado do Tocantins. Imagem bonita, né? Olha lá que legal. Então, antes da gente ir aqui com a lupa na mão, o que eu vou fazer com vocês? Vamos voltar aqui e fazer a leitura de um texto sobre a questão da posse de terras dos indígenas. Embora ocupassem a maior parte do atual território brasileiro, as populações indígenas foram expulsas de suas terras, passando a viver do continente, principalmente, passando a viver no interior do continente, principalmente nas regiões norte e centro-oeste do Brasil. Pergunte, opa, isso é pra perguntar pra vocês, se você, seus alunos, se qualquer terra pode ser considerada uma terra indígena, de acordo com a Constituição de 1988. Qualquer terra pode ser considerada terra indígena, pessoal? De acordo com a Constituição. Ela pode ser considerada, mas algumas, os pedaços vão estar sobre posse. Lembra que nós vimos? Olha lá. Opa. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente. Então, onde eles habitam é terra deles que está sobre posse deles de caráter permanente, não é algo temporário. Daqui um tempo vai ter que trocar, vai ter que ir pra outro lugar? Não. As utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis, a preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Isso aqui é um trecho da Constituição da República Federativa do Brasil, certo? Olha lá. Vocês vão ter uma tarefa de casa. Até hoje, a demarcação, as demarcações das terras indígenas é um problema no Brasil. Nós vimos isso. Com a ajuda de um adulto, então vocês vão pedir um adulto, vocês vão pesquisar em jornais, revistas, na internet, uma reportagem sobre esse tema e vai colar aí no seu caderno. Depois, você vai verificar se nessa reportagem que você leu, que você pesquisou, os direitos dos povos indígenas estão sendo respeitados. Então, essa reportagem que você pegou, que fala sobre esse tema, nessa reportagem, os direitos estão sendo respeitados? Está falando sobre algo que mostra, que comprova que está sendo respeitado ou não está sendo respeitado? Com essas ações e se os invasores estariam agindo de acordo com a Constituição. Então, se o direito não estiver sendo respeitado, tiver outras pessoas, ou uma reportagem que mostra que tem outras pessoas invadindo, tomando posse das terras indígenas, esses invasores estão agindo de acordo com a Constituição, então você vai comentar sobre essa reportagem que você vai pesquisar, certo? Então, vamos voltar lá para o nosso livro, na página, com a lupa na mão, lá na página 246. O mapa a seguir apresenta as terras indígenas já demarcadas e as terras que ainda estão em processo de demarcação. Observe-o atentamente. Então, aqui nós temos o mapa do Brasil. Olha a legenda do nosso mapa aqui, ó. verde são as terras demarcadas, amarelo, terras em demarcação, que ainda estão sendo demarcadas. O título do nosso mapa, Brasil, terras indígenas. Nós temos a escala e nós temos aqui a bússola, né? A rosa dos ventos, desculpa, nos indicando. Então, observando o nosso mapa do Brasil, nós podemos ver realmente, que nós lemos no texto, que a maior região onde está concentrada, a maior parte das terras indígenas, está concentrada na região centro-oeste, aqui, ó, Mato Grosso, e vai indo para o norte do Brasil, ó, Mato Grosso do Sul também tem, mas aqui na região norte, é onde tem a maior concentração de terras indígenas demarcadas, ok? E as que estão em demarcação, também estão aqui na região norte do Brasil. Tem umas bem pequenas aqui, ó, menores no nordeste, temos aqui no sul também do Brasil, um pouco, mas a maioria continua concentrada no norte. E nós vimos que isso é o que? O resquício da época da colonização do Brasil. Então, letra A. Vamos lá responder no livro digital e você pode acompanhar aí. Por que a maior parte das terras indígenas está localizada na região amazônica? Isso está relacionado à colonização portuguesa, que se iniciou pelo litoral, com a interiorização dos povos indígenas. Então, vamos lá? Está relacionada à colonização portuguesa, que se iniciou pelo litoral, com a interiorização desses povos, ok? Letra B, vamos ver. Por que o acesso à terra foi considerado um direito dos povos indígenas pela constituição de 1988, porque eles foram os primeiros povos a o quê? A habitarem o Brasil quando ele foi colonizado, quando ele foi descoberto pelos portugueses. Então, vamos dar complementar? Letra B, acompanha aí. Por que eles seriam os primeiros senhores dessas terras? Além disso, é um direito previsto na Constituição. Opa! Constituição. Agora, o exercício 2, vocês vão fazer quando terminar a nossa aula. Você vai lá no material de apoio, nas páginas 37 e 39, recortar as peças e você vai montar o seu quebra-cabeça. Olha lá, estou abrindo aqui, então olha aqui, eu tenho a página 37 e a página 37 e nós temos aqui a página 39. Você vai recortar e vai montar o mapa aqui, colar aqui, certo pessoal? Então, nos vemos na nossa próxima aula de história, com muito carinho, aprendendo um pouco mais sobre a história do nosso país. Se cuida, turminha. Tchau!